Olá, queridos amigos. Hoje comemoramos mil programas, uma reflexão de gratidão. Chegar ao marco de mil programas na Rede Vida, com temas ligados à filosofia, espiritualidade e saúde mental, é um momento que me enche de alegria e gratidão. Ao longo dessa jornada, sempre acreditei que minha missão foi mais que ocupar um espaço na televisão. Ela sempre será um chamado para tocar corações, nutrir a fé e promover um diálogo sincero entre a razão, saúde mental, espiritualidade, ciência e fé, filosofia e teologia. Como disse Aristóteles, a felicidade está na prática do bem e foi isso que tentei fazer em cada programa. Meu desejo sempre foi ir além das palavras, alcançando o sentido profundo da vida e da fé, levando aos lares brasileiros uma mensagem que pudesse aquecer a alma e inspirar o dia a dia. Lembro-me de Santo Agostinho que dizia que o coração humano permanece inquieto até que repouse em Deus. Sinto que cada programa foi um pequeno esforço para oferecer esse repouso aos corações cansados do mundo. Cada vez que pensava em um programa, eu sabia que não estava sozinho. Sentia que Deus estava comigo, dizendo cada palavra, tendo plena consciência de que nada disso seria possível sem a graça de Deus, que se fez visível no convite feito pelo meu querido amigo Luiz Antônio Monteiro de Barros. Adeus minha gratidão e a vocês amigos meu carinho. Fernando Tadeu para a Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau!